Carro que já estourado, olha a situação pessoal, olha aí a carreta, que já estourada a carreta, carro pequeno, não adianta pessoal, não adianta, não adianta, uma buraco, pode ir, que é fácil. Saudações meus amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês, porcar Rodrigo Nogueira e hoje eu vou mostrar a triste realidade da rotatória da 251 e também a BR-116 entre a divisa dos estados Bahia e Minas Gerais. Essas imagens foram concedidas pelo nosso parceiro Nildo, do canal Nildo Felizberto, o link dele está no comentário fixado no topo e também na descrição do vídeo. Bom pessoal, chegamos aqui agora na rotatória, vamos aqui acessar a BR-116 saindo da 251, saindo da 251, a situação é muito buraco, muito buraco mesmo, foi uma luta para a gente chegar até aqui. De Salinas para frente pessoal, de Salinas até chegar aqui, dá mais de 100 quilômetros né, está seita de 116 quilômetros, só buraco pessoal, buraco e muito carro parado na pista com os pneus cortados. Beleza? Então aqui vamos pegar a rotatória, acessar aqui para a esquerda e se transferir normal, porque a preferência é de quem está passando aí na famosa Rio-Bahia né, BR-116. Vai pegar em meio daquele monte de caminhão ali, hotel Cariri está ali ó, hotel Cariri, é difícil um palito aí, para quem conhece viu, tem palito, se não está lá atrás. Grava para vocês aqui, essa saída aqui, beleza? Onde está o terapeuta aí? Aqui as crateras aqui é normal. Pessoal, a situação na rodovia é essa viu, aí na frente aí dos caminhões que estão passando é BR-116, e essa famosa Rio-Bahia pessoal, para lá ó, para cá não pegar Salvador, aqui para a esquerda Salvador, aqui para a direita até Filão Antônio, conforme a placa. Rio buraco, Rio Nildo. Olha o tamanho desse buraco aqui pessoal, olha, dá uma olhada pessoal, a situação é essa, não tem jeito, tem que passar ó, ó, ei Gilmar, vai tentando aí Gilmar. Rio buraco. Eita meu pai, devagarzinho. Eita Gilmar. Bateu pessoal, raspou o carro, não teve jeito. Gilmar, vem na manhã aí, é isso. Aqui está lindo, pode vir Gilmar, aqui está lindo. Beleza, o cara foi pela contramão ali ó, o cara com SW4 ali, foi pela contramão. Beleza, então é isso aí, já estamos oficialmente aqui na rodovia Santos Dumont BR-MG BR-116, né? Aqui ainda é Minas Gerais aqui ainda. Mais pra frente pessoal, é divisa de estado, né? Aqui ainda é Minas, ó, Vitória da Conquista, 210 quilômetros, Salvador, 714. A da 60, e estamos passando aqui na, na abanduazinha aí, na divisa de estado, hein? Olha aí pessoal, BR-116, Vitória da Conquista, GQS, Salvador. Dourado. Mais pra frente aí, a gente vai fazer, ó. Passar no divisa de estado, beleza galera? Olha esse passarela aí, cara. Poxa, que risco, tá lembrando aqui. Rapaz, vamos devagar aí. A situação é essa, galera, gravando um videozinho aí pra vocês, atualizando como é que está as rodovias. Agora já estamos oficialmente na Rio Bahia, hein? Olha a situação pessoal. Verificando o combustível. GPS pedindo pra verificar o combustível, no GPS aí, estralando. É, é o primeiro posto, né? É, olha aí, bando de estupro. É do meu lado aqui, do meu lado direito. Hoje faz um grande gigante, dá pra ver. Olha aí pessoal, muita chuva, hein? Muita chuva e os buracos é desse jeito aí, vocês podem acompanhar. A gente tem que ir lembrando dos buracos, porque é muito. Sem condições pessoal. O negócio não tá fácil aqui não, não importa. Eita, que situação aqui. Que situação pessoal. Olha. Aí você sai de um, cai de outro. Não tem jeito. É, o casamento é bem fácil, hein? Cai no outro lado. O caminamento cai com um lado, cai com o outro. Estamos segurando aqui, gravando esse videozinho pra atualizar pra vocês aí, viu pessoal? Segura a cama com as duas mãos, viu meu? É, então é isso aí galera. Bora aqui, bora, hein? É pessoal, agora enfrentar o trânsito, né? Os buracos. Muita que altera. Daqui a pouco vai enoitecer. Já são... 5h40. Olha pra isso pessoal. Olha, olha os buracos. Eita, rapaz. Sem condições. BR-116 pessoal. Aqui ainda em Minas Gerais. A famosa Rio Bahia. Estamos já chegando na divisa de estado aí. Logo mais adentrando no estado da Bahia. E a situação atual é essa. Buraco, buraco. Parabéns. Pessoal, olha a situação galera. O pessoal tem que sair, ó. Vim praticamente pra contramão, ó. Ô meu Deus. Rapaz. Que situação. Que situação. O cara parou. Mistura algum pneu. Galera, que situação rapaz. Tá abandonada, né? É um dos casos, né? É um dos casos. Federal, né? É. Onde transporta aqui o nosso... A nossa riqueza, né, Gilmar? Olha aí, ó. Cada um vai pro seu lado. Carreta... Senna transa a margem. A... A... Belém, ó. Onde o Pará. É uma tristeza ver isso, viu? E aí eu tiro o chapéu com nossos amigos caminhoneiros aí. Os profissionais da estrada. Porque não é fácil. Eles trafegam aqui todo santo dia, né? Carregando a riqueza do nosso Brasil aí, ó. Pessoal, olha aí, galera. Olha a situação. Bem na divisa do estado aqui. Mais um pouquinho aqui. A seis quilômetros na frente. O posto de Faisão. Pra quem tá vindo no sentido Salvador, tá? A gente tá indo no sentido Salvador. Carro com o pneu estourado. Olha a situação, pessoal. Olha aí, ó. Carreta. Pneu estourada a carreta. Carro pequeno, né? Pessoal, olha. Olha, não adianta, pessoal. Não adianta, viu? Mal buraco. Pode ir, quer passar. Pode ir, pessoal. Mais dois, ó. Olha, ó. A situação é essa, pessoal. Mais dois. Não tem jeito. Não adianta. Tem que ir devagarzinho, ó. Agora, trocar no meio da chuva, não tem como sonhar, ó. Tem que ir desviando, galera. Tem que ir desviando. Tem que ir com cautela aí devagar. E até as carretas tão cortando os pneus, viu? Olha aí, velho. Tem pneu bom do buraco aí, ó. É isso aí, galera. Continua. Mais carro parado aí, ó. Já passei mais uns três ali. Aí, ó. Trocando pneu. Da outra. Olha só. Uma mulher no meio da rua. A esposa. Ela trocando pneu. Então, pessoal, cautela, cautela, cautela. A gente vai parar aqui no posto Paizão. Mais uns cinco, seis quilômetros da frente aí. Vamos ver o que vai dar. Beleza? Vou atualizar pra vocês aí. Olha a quantidade de água, quantidade de buraco, pessoal. Olha pra isso. Não é fácil, pessoal. A situação atualizada é essa, galera. E esse foi o vídeo, pessoal. Recomendo aos amigos. Atenção dobrada. Vejam muitos carros com os pneus estourados. Realmente, é uma situação muito triste. Dobre a atenção, porque a rodovia está péssima. É uma grande vergonha. Nós, seres humanos, nós, condutores, nós, cidadãos, merecemos algo muito melhor do que isso. Isso é constitucional. O direito de ir e vir com segurança, mas, infelizmente, é o que temos para hoje. Dirija com segurança, venha com calma, respeite todos os limites de velocidade. Entenda que a sua vida é o primeiro plano. A segurança, ela é uma via de mão dupla. Vamos oferecer a segurança para que possamos usufruir da mesma. Me chamo Rodrigo Nogueira e esse é o meu canal Rotas do Nordeste. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto